Você tem medo do escuro? Desde que esse meteoro caiu, parece que nada foi como antes. Isso só está me trazendo dor de cabeça. Bom, beleza. Vamos lá, vamos resumir então, tá, galera? Vou ler tudo, não. Infecção. Essas pedras do meteoro começaram a infectar pessoas. Espero que a Nathana seja poderosa o suficiente para resolver isso com a varinha nova dela. É, a ilha de casas também está corrompida. Tudo está escuro. O céu está escurecendo. Tudo. Eita, galera, será que o Halloween seria um pré-Halloween causado pelo Flickr e sua espada? Espera aí. Até minhas mensagens estão sofrendo as alterações sombrias. Ah, é verdade, ó. As mensagens estão ficando com um tom preto, está vendo? Quem está fazendo isso? Pode parar agora mesmo. É você, Flickr? Eu tenho medo do escuro. Não faz isso. Uau. Bom, aí nós temos um novo carro, galera. O carro Blue Flame. Olha aí que legal, galera. Novo carro chegando no PK-XD. A outra novidade é... Vêm esses fantasminhas. Bom, claro que já é aí um pré-Halloween, hein, galera? Já está chegando aí o Halloween, então o PK-XD parece que vai liberar aí novos... O que é isso aqui? É aqueles bichinhos que ficam do nosso lado? Eu acho que é. Eu acho que é, galera. Olha que legal, velho. Tudo tão estranho. Não parece ser culpa do Halloween. Opa. Então alguma coisa sinistra vai acontecer antes, como a gente já deu spoiler aqui. Espera aí. Não é mesmo. Isso não é Halloween. É uma armação. Acabei de confirmar que existe alguém por trás disso. Tudo no Instagram do PK-XD. Hum... Tá. Eu não tinha visto o Instagram. Acho que eles postaram alguma coisa então, né? Eles dominaram tudo por lá também. Eita, galera. Depois eu tenho que ir lá ver. Eu não vi não, hein? Eita. Opa. O que é isso aqui? Hum... Pera aí. Essa armadura aqui é do Flickr. O Flickr está aprontando. O que será que estão planejando fazer com os fragmentos dessa vez? É um plano, hein? Vai acontecer alguma coisa. Tem DNA. Estão vendo? Olha, mexe até com DNA, velho. Ah, galera do céu. Então antes do Halloween vai acontecer muita coisa legal, hein? Se inscreva no canal.